Nessas gaiolas estão morcegos hematófagos, conhecidos como morcegos vampiros, porque se alimentam do sangue. Olha a quantidade de morcego hematófago. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, mapeou abrigos naturais e artificiais de morcegos aqui na micro região. E a gente sempre verifica se a população aumentou, se não, se está tendo histórico de agressão por morcegos hematófagos, os animais da região. E a gente identificou que aqui na região estava tendo bastante ataque e fizemos todo um controle desses abrigos e a gente identificou que precisaria sim fazer uma captura desses morcegos. Fomos até o local e aí no local a gente coloca a rede e faz a captura dos morcegos. Depois a gente coloca a pasta nesses morcegos hematófagos e libera ele para o ambiente. Essa pasta é uma pasta vampiricida e isso faz com que os morcegos morram. O trabalho dos técnicos da ADAPAR é realizado com frequência. É importante fazer esse controle populacional porque a gente evita a transmissão da raiva para o ser humano e também para os animais. E através disso a gente controla essa zoonose. Das 178 espécies conhecidas no Brasil, apenas 3 se alimentam de sangue. Nem todo morcego hematófago, nem outro tipo de morcego é especificamente um transmissor. Inclusive a gente encaminhou nessa última avaliação que a gente fez, a gente capturou um dos morcegos e encaminhou para avaliação no laboratório. A gente identificou que não teve a circulação viral na região. Até o momento a amostra deu negativa. O morcego hematófago transmite a raiva para os animais e estes para os seres humanos. O morcego vai fazer a espoliação e a partir dali ele vai introduzir o vírus da raiva. E aí aquele animal vai desenvolver a doença e ele pode ser um possível transmissor. Inclusive assim, até o produtor muitas vezes vai manipular o animal e aí ele acaba em alguma ferida ou até mesmo ele vai tentar desengasgar o animal achando que o animal está engasgado. Na verdade já é um dos efeitos do vírus. E o dente às vezes fere e aí consegue penetrar através da pele e o produtor às vezes vem a desenvolver a doença. E muitas vezes também o animal doméstico ele tem acesso a um morcego que está caído na propriedade até doente pela raiva. E ele desenvolve a doença e por ter contato direto com o produtor rural ele acaba transmitindo também a raiva. A raiva transmitida para humanos é de difícil cura. Alguns casos já tiveram cura, mas é bem raro. Então o melhor é prevenir realmente para que a gente não tenha uma ocorrência trágica na nossa região. Os produtores e agricultores devem ficar atentos aos animais da propriedade. Uma vez identificado que um dos animais do rebanho apresentou raiva, a gente vai fazer o acompanhamento e identificar se vão surgir outros sinais nos animais daquele rebanho. Se não foi identificado realmente o animal não veio a desenvolver a doença. Se identificado a gente vai observar se vai desenvolver. Na verdade quando o animal ele apresenta raiva é normal que ele morra mais ou menos por 10 dias. E a gente pega aquele animal, coleta do material e encaminha para avaliação.